A criação do primeiro polo agro-mineral verde do Brasil, que deve incentivar o uso da utilização do pó de rocha na agricultura, no intuito de aumentar a produtividade e reduzir o fluxo de produção em todas as culturas, hortaliças, fruticultura em geral. É muito importante estar participando desses eventos, principalmente a FEMEG, que tem um alcance muito grande, um público, muita gente que passa. Então, para a gente é muito importante a questão da divulgação, que o pessoal vem e experimenta para estar conhecendo os nossos produtos. E aí